Música Eram cinco filhos mais três que eu tomava conta E a Ana era a caçulinha da casa E a gente dava comida pra Ana e a Ana adorava comer Só que tinha que ser com duas mulheres Porque eu não dava conta de uma só Música Eu sou a Estela, sou prima da Ana Conheci o Cláudio porque na minha família Assim como nós crescemos todos juntos Então todo namorado Tem que se apresentar, passar pela apresentação da família Aprovado Ser aprovado pela família Apesar dele ser flamenguista, a gente ficou gostando dele Eu divido meu marido com o noivo dela Porque os dois são flamenguistas E quando eles se conheceram foi amor da primeira vez Música 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 Conheci o Cláudio através da Ana E desde então foi aquilo que a Aline falou Foi o amor da primeira vez Música Música Foi no ano novo De 2007 pra 2008 Que a gente passou em Ilha Grande Foi uma viagem muito ruim porque Ele mal falava comigo, eu mal falava com ele A gente já tava numa crise há uns meses Uns desgastes A gente não conversava sobre esse momento que nós estávamos passando E a viagem acabou sendo um momento pra gente ver o quanto que a gente tava distante um do outro Aí na volta Nós resolvemos dar um? Tem Tem Que foi bom Que foi uma semana de reflexão A gente vivia muito junto, fazia tudo muito junto E a gente nunca tinha sentido essa distância, né? Nunca tinha ficado muito tempo longe um do outro Esse tempo serviu pra gente ver o quanto um era importante na vida do outro Quando a gente se encontrou, a gente conversou Tinha algumas coisas que a gente precisava conversar, que não tinha conversado Ajustamos e estamos aí até hoje Depois dessa, né, Mourinho? Não teve mais nenhuma crise É, queria dizer assim, né? Que a gente tem vivido tudo isso junto Esses preparativos do casamento E tem sido muito bom pra gente, né? Porque é assim que a gente cresce, né? E assim, desejo toda a felicidade do mundo pra vocês Música Música Eu acho que não existe quem não goste da Ana Quem a conhece, né? Acho que é amor à primeira vista, né? Então ela se dá bem com todo mundo Com as crianças Então ela conquista, ela cativa todo mundo, né? Com a sua alegria, com a sua espontaneidade Ele significa pra mim Crescimento pessoal Cresci muito depois que eu conheci ele Maturidade Porque eu mudei muito depois que eu conheci ele Assim, em vários aspectos Comecei a dar valor às coisas que eu não dava antes Mais à família Meus familiares amam ela As crianças, onde a gente vai, ama ela Todo mundo gosta muito dela Então ela é uma pessoa que marca bastante as pessoas Dá valor ao trabalho Não que eu não desse antes Mas hoje eu dou muito mais Porque ele, como ele persevera muito no trabalho Ele cresce muito Isso faz com que eu também queira crescer mais, mais e mais É, pelo jeito dela Ela é ela, né? Ponto, né? Ela fala o que tem que falar Ela sempre é muito companheira Me acompanha em tudo o que eu faço Me dá muito apoio Porque a alegria é de saber que eu vou ter uma pessoa como ele o resto da vida Isso pra mim é o mais importante Eu queria pedir a mão dela pra vocês Eu sou um bom rapaz Trabalhador Ganho pouco, sou pobre, mas sou honesto, limpinho Eu imagino assim A gente, uma família muito alegre, feliz Eu imagino que a gente vai brigar muito Que vai ser um casamento feliz, de qualquer forma Que ele vai encher meu saco Porque eu não vou querer cozinhar E ele vai ter que cozinhar Se nós continuarmos assim Um companheiro do outro Um amigo do outro Um chato com o outro Do jeitinho que tá Pra mim já vai ser muito bom Eu aguento as chatices dele Nossa, amor E ele assume as chatices dele Isso que é legal, né? Ah, porque eu amo ele Eu amo ele Eu vim de uma família que não teve Meu pai, minha mãe Uma família muito, muito Uma história meio conturbada E eu não queria isso pra mim Então assim Eu sempre falei Não, eu vou casar na igreja Tudo bonitinho Mas quando eu encontrar a pessoa certa Por toda a história De vida Acho que a gente tem Que eu tenho Então pra mim Sinceramente Eu não vou conseguir me conter não Porque muitas pessoas Se a gente lembrar Tudo que a gente passou Hoje eu tenho 28 anos Então pra mim vai ser marcante Tá casando com a Ana Que é uma pessoa que me suporta Me dá o suporte A realização de um sonho E com a pessoa certa Eu acho que Deus me ouviu Quando colocou o Claudio do meu lado O senhor Claudio Rodrigues Alves É de sua vida espontânea De se casar com a senhorita Ana Célia Ministra Márcio Sim Minha senhorita Ana Célia Ministra Márcio É de sua vida espontânea Márcio De se casar com o senhor Claudio Rodrigues Alves 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 Em nome da lei, eu declaro que está na vida. A gente precisa chorar, mas eu só posso te dizer, por enquanto, que nessa linda história de abulsão... Anjos, eu não vou chorar, você não vai chorar, você pode entender que eu não vou mais... Ela é meu amor também. Não sei como vai ser sem ela, eu não posso nem pensar. Quem vai me emprestar? Opa, quem eu vou brigar? Viver por enquanto, sorrir e saiba o que eu sei, eu te amo. Eu não sou esse lado romântico da família não, eu vou falar que eu fiquei feliz que ela vai embora. Vai sobrar uma cama, quem quiser dormir lá em casa está convidado. Eu te amo. Eu te amo. Agora, eu te amo.